Vamos lá então, são 18h40, deixa eu falar da oficina dos óculos, a oficina dos óculos. Posso falar de um serviço oferecido específico da oficina, que é muito legal? Depois eu falo, porque tem toda a equipe ali, né, você vai com a sua receita, vai fazer seu óculos, as melhores marcas, a qualidade, tudo isso eu sempre falo aqui e é verdade, o bom atendimento é o melhor preço. Mas eu quero destacar hoje, ó, presta atenção nisso, buscamos o seu óculos para conserto no conforto da sua casa, do seu trabalho, converse conosco, WhatsApp, e é muito legal e tá bombando esse serviço. A equipe vai, o motociclista vai até a sua casa, pega o seu óculos quebrado, olha que soltou a lente, quebrou a haste, ele vai levar o seu óculos até a oficina dos óculos, vai ser consertado, trocado, arrumadinho, tudo certinho, regulado e leva de volta para você, na sua casa, no seu serviço. Olha que serviço legal, cara, parabéns, viu? Parabéns à equipe da oficina dos óculos em ter essa, né, esse dinamismo para consertar os óculos, porque é verdade, às vezes você tá com óculos, gente, é verdade, às vezes você tá com óculos quebrado, tá aí no seu trabalho, você fala, ai meu Deus, como é que eu vou ser? Não tem horário, eu saio depois das seis, tá tudo fechado e tá lá com óculos quebrado. Liga lá, liga no WhatsApp, o pessoal vai, passa aí para retirar. 9-8878-3238, 9-8878-3238, é a oficina dos óculos, é a garantia do conserto certo para os seus óculos. Ó, dois endereços em Piracicaba da oficina, veja bem, consta, 897 no centro. E também, Vigília da Silva Fagundi, 599 Santa Terezinha. Oficina dos óculos.